Fala galera, hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo para vocês, e hoje eu vou estar fazendo uma gameplay de Phantom Forces, eu vou estar jogando um pouco Phantom Forces, que para quem não sabe, Phantom Forces é um jogo de FPS do Roblox, e que na minha opinião é muito top, eu descobri ele há dois dias, e eu já joguei três vezes só, mas, sabe? Eu joguei pouquinho, mas, sabe? É, eu descobri há pouco tempo, e, sabe? Não, uns dois, três dias atrás eu descobri, e eu achei bem legal, e eu vou estar hoje jogando aqui com vocês, e, enquanto isso, eu também vou explicar um pouco de como é o jogo. Bom, o Phantom Forces, ele é um jogo de FPS do Roblox, que é bem legal, é tipo, parece um arsenal, só que você não consegue customizar skin nem nada, e tem, você também consegue ganhar dinheiro do jogo, né? Comprar armas, comprar armas, skins, inclusive a minha arma tá com uma skin, né? E também, ó, e também acessórios pra sua arma, né? Tipo, essa mira que eu tô usando, e você também consegue como level up, né? E essa mira que eu tô usando, por exemplo, eu consegui com level up, e eu, 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 eu consegui, ó, tá vendo que eu tô iluminando com a mira? Então, aqui eu também comprei, ó, comprei com o dinheiro do jogo, um acessórios, ó, dois acessórios, uma lanterna, quer dizer, não, a lanterna já é de graça, né? A lanterna é de graça, esse raio laser eu comprei, e ele também é muito bom, porque você consegue ver onde você tá mirando. E esse jogo, ele é muito legal, porque, na minha opinião, porque ele divide em dois times, e que tem o time laranja e azul. Tem uma chance de você cair no mesmo time que seu amigo, por exemplo, se você estiver jogando com ele, e, e aparece um negócio azul em cima da cabeça das pessoas que são do seu time, tá vendo? Aí, só que, esse jogo também dá pra jogar com os amigos, e, também, tem vários modos de jogar. Tem o modo de capture the flag, que é de capturar a bandeira, que, assim, é um mapa, e, em cantos opostos, vai ter a base, entre aspas, de cada time. E, aí, é, com, e, aí, é, nessas bases vai ter as bandeiras. Aí, por exemplo, supomos, supomos que eu, nem sei se a palavra existe, que eu sou do time laranja. Aí, eu, lá, na minha base tem a minha bandeira. O meu foco é, a minha, a minha missão, ou é, eu que escolho mesmo, é proteger a minha bandeira, pro time inimigo não roubar, ou, ou de eu ir capturar a bandeira do outro time. Que, aí, eu, eu tenho que capturar, se, no caso, eu for do time azul, eu vou ter que ir, na bandeira, eu vou ter que capturar a bandeira do time, do time laranja, e eu vou ter que voltar pra minha base, onde tem a bandeira azul, que isso, que isso considera um ponto pro meu time. E, aí, no fim, depois, se eu não me engano, é depois de um tempo, é, quem tiver mais pontos, entre aspas, ganha. Eu acho que era assim. E, também, tem um modo de, de que, confirmado, que, assim, quando você, quando você mata alguém, ela, essa pessoa, dropa um, dropa um negocinho, com a cor do time dela. Aí, por exemplo, eu sou do time laranja, matei um cara do time azul, vai ter um negocinho, onde ele morreu, do time azul. E, se eu tocar nesse negócio, considera que eu confirmei a kill dele. E, aí, quer dizer, que eu confirmei a minha kill, que eu matei ele, né. E, aí, é, é, então, assim, eu, eu ganhei uma kill pro meu time, e, no fim, quem tem mais kills, ganha. Se eu não me engano, é depois de um certo tempo, mas que eu não sei quanto que é, exatamente. É, quem, o time que tiver mais kills confirmadas, ganha. Aí, também, tem o time deathmatch, que, se eu não me engano, é o que tá tendo agora, que, assim, é, literalmente, é só um mata-mata em equipe, que tem dois times, né, como sempre, e tem, e tem, e é só, literalmente, você matar os caras, os caras do time oposto, e, e quem tiver mais kills, se eu não me engano, ganha, ou se eu atingir uma quantidade de kills. Assim, eu não sei exatamente, mas, se eu não me engano, era assim. É porque eu comecei a jogar há pouco tempo, mas, é que eu achei esse jogo muito legal, e bem divertido. Então, eu tava querendo trazer um resumo dele pra vocês. E aí, então, aqui, eu tô jogando o jogo, né, enquanto eu tô explicando. E, esse aqui é o Phantom Forces, eu tô jogando pelo time laranja, e... Eu também gostaria de fazer umas recomendações pra players iniciantes. É que, é, de acordo... Eu também sou iniciante, então, talvez eu fale alguma bobeira aqui, mas, de acordo com o que eu percebi, é, uma técnica boa, de quando, tipo, você encontrar um cara na sua frente, é você clicar C, que você agacha. Se você clicar C duas vezes, você deita, mas, que aí é mais rasteiro, né. E aí, só que se você pula, você volta ao normal, e com o Shift, você corre. É, e... Quando você, tipo, bater de cara com o cara do time inimigo, eu recomendo você deitar e fazer alguma coisa assim, que eu percebi que muitas pessoas fazem isso, e... Assim, eu acho... Eu percebi muitas pessoas fazendo isso, e, no meu ponto de vista, isso... Isso te ajuda um pouco, porque, tipo... Aí, você deita já, e você vai atirando no cara, o cara vai ter que mirar de novo em você, porque você abaixou, entendeu? E, também, aqui... Calma, ó, deixa eu... Deixa eu morrer aqui, só pra mostrar pra vocês, ó... Deixa o cara me matar, deixa o cara me matar. Me mata, ó, cara. Isso, pronto. Ó, aí, aqui, aparece quem te matou, quantos de vida ele tá, qual é o rank dele, a arma que ele usou pra te matar, e, tá bom, aqui é a tela inicial. Aí, aqui, deploy, quando você clica, você spawna. Aqui, se tiver squad deploy, tiver verde, quando você for spawnar, você vai spawnar junto de um cara. Mas, quando você desativa, mas, quando você desativa e clica, você pode selecionar em quem que você quer spawnar. Aí, supomos que eu quero spawnar esse cara. Pronto, aí é só eu selecionar ele aqui, e clicar deploy. Né, mas, aí, aí, que em Freecam, eu posso ver o mapa inteiro, mas eu não posso descer nem nada, e, se eu quiser voltar, é só eu clicar B. Aqui, o Open Load Out, eu posso selecionar a minha arma, e eu também, aqui, ó, essa arma que eu tô usando, que é a AK-12. E, aqui, você pode, também, pegar outra arma, por exemplo, Battle Rival, M14, M4A1, KSG-12, Scout. Aí, aí, que você pode selecionar outras modalidades, né, mas eu uso Assault, Assault Rifle, AK-12. A AK-12, se eu não me engano, é uma arma mais inicial, mas que eu acho boa isso aqui. E, aqui, Secondary, é a pistolinha, né, eu uso, eu uso a M9. E, aí, aqui, tem outras coisas, também, aqui, tem a granada, que você pode selecionar. Calma, eu vou usar, deixa eu me enxergar, aí, eu vou desselecionar, sem querer. Aí, que você pode escolher a sua arma, a sua faca, quer dizer, aí, aqui, ó, French Knife, tanto, knife, essa aqui, essa aqui são as que eu tenho, né, aqui, aqui, tem um Magic Club, é uma lanterna, aí, pé de cabra, um negócio, uma bingalinha doce, Bear Fists, não sei o que é isso, Blox, se eu não me engano, é, é um negócio do Roblox. No Two Hand Routes, é um taco de beijo, não, de hockey. É, e, mas eu prefiro usar a faca mesmo. E, aqui, ó, em Weapon Skin, se você vir aqui, você consegue personalizar a skin da sua arma. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, na minha M9, por exemplo. Se eu vou aqui em Weapon Skin, eu tenho uma que chama Diamond Plate, e se eu clico aqui, ela vem aqui, tá vendo que essa parte da arma tá invisível? É porque ele tá mostrando essa parte da arma. E, aqui, se eu colocar Slot 2, eu vou selecionar essa parte. Aí, já que eu selecionei Slot 1 com essa aqui, eu também consigo selecionar o Slot 2 com essa. Mas, assim, é, esse... Desculpa, esse aqui eu posso selecionar separado, desculpa. Aí, aqui, pronto, ó, selecionei, agora a arma inteira tá com uma skin de Diamond Plate, e, aqui, ó, não é só no negócio, mas você pode colocar em Secondary, Secondary Primary. Aqui, em Mealy, você não consegue. Mas, aqui, ó, por exemplo, como que eu coloquei essa luz separada, assim, e mudei a mira, essas coisas. Clica aqui em Attachment, sei lá, aqui. E, aí, aqui, você pode selecionar, aí, aqui, se eu não me engano, é a mira. Aqui, aí, um Sight, é, tipo, é a mira, né? Só que, aí, aqui, Optics, você tá selecionando a mira. Aí, que são várias modalidades. Aí, aqui, Burial, você seleciona um negócio que se eu não... Não, um negócio que eu não sei, diria. Under Burial, você pode selecionar o acessório que fica aqui. Que, aí, eu selecionei a lanterna. E, em Order, eu coloquei o Red Laser, que é aqui. Desculpa, eu tava espirrando. Aí, que é, você consegue selecionar um negócio pra sua... Pra sua munição, mas eu não sei direito. E, isso tudo, você consegue fazer com o dinheiro do jogo que você ganha ganhando partidas. E, bom, esse foi o vídeo, galera. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Falou!